Hoje é a nossa primeira noite De possuí-la tem o desejo Nos entregamos um para o outro Perdidamente no mar de beijos Tranque a porta, quebre o relógio Para esquecermos de ver as horas Atire a chave pela janela Esqueça o mundo que está lá fora Deixe acesa a luz do quarto Porque eu quero te ver assim Qual uma deusa bela e despida Que Deus do céu mandou pra mim Quero que a aurora nos surpreenda No mesmo abraço inicial Ítimas roupas no chão caindo Numa desordem de amor total Deixa acesa a luz do quarto Porque eu quero te ver assim Qual uma deusa bela e despida Que Deus do céu mandou pra mim Quero que a aurora nos surpreenda No mesmo abraço inicial Ítimas roupas no chão caídas Numa desordem de amor total Deixa a luz acesa, mulher